Alô meu povo, bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou num cenário maravilhoso Eu estou realizando um sonho, eu estou na Universal Pra quem não sabe, é o aglomerado de parques aqui em Orlando Hoje é domingo, 9 e 17 da manhã E venha comigo conhecer um pouco desse mundo mágico Ansioso? Sim Então vamos lá, um beijo Gente, aqui é muito grande E lindo E uma fila bem basicinha, não pode faltar Olha o tanto de gente Ai gente, estou aqui na entrada, já vai tendo uma emoção tão grande Vocês não tem ideia Gente, é a nossa primeira vez aqui na Universal E como bom brasileiro, alguma coisa tinha que dar errado Os nossos bilhetes não eram os definitivos pra entrar Então a gente depois pegava meia hora de fila quase Nós tivemos que ir pra outro clichê Pra trocar o comprovante da compra, né? Pra um cartãozinho Mas deu tudo certo, agora é só aproveitar É porque assim, gente, quando você imprime ou compra pela internet Você tem que validar esse ticket pra você pegar um cartãozinho e pra poder entrar Olha quem tá ali, filma Adole Guaraná? Adole, Adole Guaraná, Adole Olha gente, Adole Ah, que gracinha É Adole o nome da Adole? Não sei nem quem é ela, pela verdade Dora, é a Adole, não é Adole, não é Adora Ah, Adora Adora Aventureira Gente, de cá a loja da Hello Kitty Aí temos outras lojinhas aqui ao redor É uma vista linda, né? E tu... Olha o Scooby-Doo Qual o Celsiste, meu filho? Já quero fotos Nem sei quem é, mas tá valendo a pena Claro E aí É politicamente E.T. The Moon Tentany Arch Welcome Ardine 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 Estamos entrando em Springfield Gente, é muito lindo, olha aqui Ainda bem que tá vazio esse horário Mas aqui é muito bonitinho Simula a cidade Tez A cidade A cidade A cidade Pe Commons Ficou 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 Bem Ficou Ficou Gente, aqui é tudo muito lindo, grandioso, é legal demais Gente, nem tudo dá pra mostrar pra vocês, porque dentro das salas são proibidos alguns tipos de filmagem Mas a gente foi já no ET, né? A gente filmou algumas coisinhas e foi agora nos Simpsons Andou de montanha-russa lá dentro e, gente, é incrível É tudo 3D e mesmo assim eu tive medo, né? Não tem nem palavras Já chorei de alegria, de emoção, de medo, é tudo muito bom, vale muito a pena Agora nós vamos no MIB Homem de Pri Olha o tamanho da sala deles Nós acabamos de sair aqui da área do MIB Homem de Preto Mas a minha avaliação é que não vale muito a pena não Demora muito na fila E o brinquedo é muito sem graça Segundo o Sérgio, essa área aqui é de Harry Potter, eu não conheço, né? Já tem alguns prédios aqui em Londres, né? Tradicionais da Inglaterra Os ônibus de Londres Sérgio, eu não quero você em esteja aqui Não quer você em esteja aqui E a gente não quer você aqui Eu vou em breve Segundo, Rian Sim, eu vou me pedir Comei aí, Rian E a gente já está bem Nesse ponto de ter uma camada Não eu estou a fazer a fazer Seja em uma camada E aí Esse é o beco dela, não? Ai, gente. Nossa, que coisa mais linda. Gente, é incrível. Eu ia pensar o que é usando roupas do filme, muito bacana. Gente, é muito bonito, né? Gente, esse guarda-chuva aí, você compra a varinha aqui e aí você faz o feitiço de chuva e ele solta chuva aí. Se você ficar embaixo dele, você não se molha. Vamos receber a aula aqui agora. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vou pedir o meu cartão, peraí. Muito obrigado. Aqui nos comentários. Eu tô lá. Eu tô lá. A CIDADE NO BRASIL Essa área aqui já é dedicada a Velozes e Furiosos ao filme Vamos entrar e ver o que tem de bom Essa rua aqui tem mais gordiças Coisas que o pessoal comer E pensa num lugar que cheira comida É isso Próxima aventura Vamos na múmia Como sempre aquelas pulas gigantescas Mas a espera vale a pena A gente acabou de sair da montanha-russa aqui do filme da múmia Qual é a sua avaliação? Achei que meu prico ia cair Gente, eu tenho medo de altura O Sérgio também Não vale a pena Não, eu não tenho medo de altura Eu não gosto de ir em coisas que vai dar aquela dor na bexiga Não vão Pelo amor de Deus Não vale a pena Aqui é o palco onde a Ivete vai fazer show O ano que vem novamente Na Universal E aqui já tem centenas de fãs esperando por ela Ali é onde a rainha cantou Atrás dessa montanha-russa Essa área aqui é toda reservada para o Shrek E a gente vai lá para ver como que é o... Esse local, né? Vai ser muito assustador ou não Como é muito infantil, a gente acredita que vai ser bem fácil Esse desafio Porque a gente tem passado medo adoidado aqui nesse trem Para fechar com chave de ouro Estamos indo agora nos Transformers Mas já estou com medo Porque quanto mais radical é o filme Pior é o brinquedo A theme park Gente, o melhor que a gente foi aqui sem dúvida é a do Transformers O banco é confortável O 3D muito bem feito Você participa do filme É como se fosse um personagem Eu amei E esse eu encerro mais um vlog Cansado Feliz Mas com um coração cheio de alegria Porque hoje eu realizei um sonho Se você gostou do vídeo Já se inscreva no canal Ative o sininho Curta E me siga pelas redes sociais Vou deixar tudo aqui embaixo Um beijo E até o próximo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo